Hoje a gente sai um pouco dos gramados e vamos fazer uma visita lá pro Japão pra falar dos melhores animes de futebol. E se liga que tem um mais normal, tem um que os caras usam poderes, tem sobre futebol feminino, um que foca em técnico e até um com invasão alienígena, exatamente, então vem comigo. Não tem como não começar com um dos animes mais comentados do momento, né, que é o Blue Lock. Ele é bem recente, o mangá começou em 2018 e o anime mesmo foi iniciar agora em outubro de 2022. No mundo da série, o Japão cansou de ser coadjuvante aí no futebol de seleções, né, e resolveu fazer uma iniciativa muito inusitada, criar o Blue Lock, que é uma espécie de Battle Royale onde eles pegaram os melhores atacantes jovens e colocaram pra disputar entre si, valendo ali uma vaga única de centroavante da seleção japonesa. Um detalhe, nesse Battle Royale, os jogadores que vão sendo eliminados estão barrados, né, de defenderem a seleção japonesa no futuro. São 300 centroavantes numa estrutura de treinamento ali que parece uma prisão, onde eles vão disputando provas e passando por testes, até que um a um vão sendo eliminados, numa batalha de músculos e egos, onde apenas um vai sair campeão. E a história acompanha o protagonista que é o Isagi, né, ele é um desses centroavantes aí que tá tentando conseguir vencer lá os testes do Blue Lock. E as provas aí vão desde partidas de futebol, o que é bem louco se tu pensar que todos os garotos participando dessa competição aí são centroavantes, mas durante um jogo alguns tem que defender, outros tem que ir no gol, né. Tem outro teste que é tipo pega-pega, saca, um fica chutando a bola no outro e o último que for acertado, quando o tempo acabar, é eliminado. Então é uma pegada bem interessante, que até lembra um pouco o Squid Game, né, o Round 6, só que de futebol, obviamente. Então a história tem essa proposta que é muito interessante e também é um pouco dramática, assim, porque os jogadores ali, se eles são eliminados, meio que acaba o sonho deles de virarem jogadores profissionais, defenderem a seleção. Então eles tratam uma eliminação como se fosse a morte, assim, saca? E com o detalhe de que a série, obviamente, fala um pouco de futebol real também, então são citados lá Messi, Cristiano, Neymar, Pelé e outros. Além do mangá também citar o Zico em uma cena, né, ele obviamente que é referência lá no futebol japonês. Então pra ficar no tema da série, eu não vou recomendar e sim convocar vocês pra assistirem Blue Lock. Se você tem saudades da Copa e curte alguma coisa a mais nesse estilo reality show, o Blue Lock está disponível com exclusividade na patrocinadora desse vídeo, a Crunchyroll. Lá na Crunchyroll você pode assistir todos os episódios dublados ou legendados, inclusive os que ainda estão saindo, beleza? A primeira temporada ainda não se encerrou e eles saem todo sábado ao mesmo tempo que saem lá no Japão, beleza? Então clica no primeiro link da descrição e cola lá na Crunchyroll pra conhecer o Blue Lock e poder assistir sem anúncios, hein? E fora o Blue Lock, eles também tem um catálogo gigantesco lá de outros animes pra você curtir, beleza? Inclusive alguns que eu vou citar mais pra frente aqui nesse vídeo, né? E talvez o anime de futebol mais conhecido seja o Capitão Tsubasa, ou Super Campeões, como ficou conhecido no Brasil. Ele que foi criado pelo Yoshi Takahashi em 1981 como mangá e depois ganhou a adaptação pra anime em 83. Sem contar diversos jogos também que surgiram, né? Como o Capitão Tsubasa Rise of the New Champions. A história segue o jovem Oliver Tsubasa, um jovem garoto com o sonho de ser jogador de futebol lá no seu país, né? E que vai evoluindo ali, crescendo, com o objetivo de disputar uma Copa do Mundo pela sua seleção. Ele é mais pé no chão e não tem assim coisas meio que sobrenaturais ou poderes nem nada, mas de vez em quando os personagens usam uma espécie de golpe especial ali como chute duplo, né? Que vocês estão vendo aí, que é bem curioso, mas assim, dá pra fazer na vida real, hein? Já provaram. Desde então, o anime já teve várias versões diferentes e continuações, como o Capitão Tsubasa Jota, lançado em 1994 e que é basicamente um resumo da história original. Esse foi o primeiro que chegou ao Brasil como Super Campeões, né? E conta com coisas interessantes, como a passagem do Tsubasa pelo Brasil, com ele jogando na base do São Paulo e também atuando contra o Flamengo, né? Apesar dos dois terem nomes diferentes aí na série. Depois ainda saiu o Captain Tsubasa Road to 2002, né? Que também passou no Brasil e é uma espécie de remake do original, inclusive com os clubes brasileiros mudando de nome novamente, né? O São Paulo virou FC Brancos e o Flamengo virou Domingos. O anime também ganhou outras versões depois disso, né? E algumas delas curtas e que nem chegaram ao Brasil. Até que em 2018, ele ganha uma nova versão, chamada apenas de Captain Tsubasa, e também é uma espécie de remake da história original, só que essa aí chegou no Brasil, beleza? Através da nossa querida Crunchyroll, então tá lá no catálogo. Alguns dos que vão estar assistindo aqui são muito novinhos pra ter tido contato com essa série quando eram moleques, né? Mas uma ou duas gerações pra trás, pessoal da minha idade aí, talvez tenha tido contato. Muita gente chegava em casa e ia botar no anime, né? Inclusive, ele é muito famoso entre jogadores de futebol, com caras como Iniesta e Fernando Torres sendo fãs aços, e inclusive começando a jogar futebol por causa da série, né? Bem curioso aí. Inclusive, a gente contou esses casos e tantos outros num vídeo dedicado sobre jogadores que curtem anime e vale a pena assistir também. E chega então um dos animes mais populares sobre futebol no mundo, que foi aí o Inazuma Eleven, que chegou no Brasil como Super 11. A série começou com o jogo Inazuma Eleven, da Level 5, publicado pra Nintendo DS em 2008. O jogo era uma espécie de mistura entre futebol e RPG, já que o objetivo era ir vencendo partidas e recrutando jogadores ali pra formar o seu time, subindo de nível ali e tal, pra aí conseguir vencer os campeonatos, né? Aí nas partidas em si, você vai controlando um jogador, e cada vez que enfrenta uma situação, tem que tomar uma decisão, né? Então, quando você enfrenta um adversário, ou chega na cara do gol, meio que o jogo para, e aí você escolhe se vai dar um chute, um passe, um drible. Esse jogo foi um baita sucesso no Japão, e depois ganhou uma adaptação pra mangá, e também para anime. O Super 11 costumava passar de tarde ali na TV aberta, né? Então, alguns que estão assistindo vão lembrar de quando eram moleques chegarem do colégio aí, e ligarem a TV pra assistir. O primeiro arco do anime conta a história do Endo, do jovem goleiro do colégio Raymond, né? Que no passado era bastante conhecido pelo seu time de futebol, mas que nos dias atuais estava lá meio jogado. Nisso, ele volta com o time, recruta o pessoal da escola pra jogar, e aí começa a jornada pra vencer o futebol fronteira, né? Que era um torneio ali entre os times de escola do país. E igual o jogo, o anime é cheio de poderes especiais ali que os personagens usam, e que é grande parte da graça da parada, né? Então, o goleiro Endo, por exemplo, tem a mão fantasma, que ele usa pra defender ali os chutes, né? O zagueiro Kabeiyama tem a técnica do muro pra parar os oponentes. O lateral Kazemaru usa o deslize veloz pra driblar os adversários ali, né? E o atacante Goenji tem o famoso chute furacão de fogo pra marcar os seus golaços e tal. Lembrando que os nomes dos personagens e os nomes das técnicas muitas vezes variam de dublagem pra dublagem e de país pra país, beleza? E por mais que envolva superpoderes aí, esse primeiro arco é mais pé no chão, né? Porque fala de futebol mesmo. Agora, o segundo arco, as coisas começam a ficar um pouco doidas, né? Começam quando caem três bolas do céu e destroem o colégio dos rapazes. E aí são simplesmente alienígenas que invadem a Terra, né? Naturalmente, eles raptam ali o primeiro-ministro do Japão e o presidente dos Estados Unidos e decidem que a única maneira dos humanos conseguirem impedir que os alienígenas destruam a Terra é vencendo eles, claramente, num jogo de futebol, né? Essa, então, é a história da temporada, onde o time de Raymond ali vai fazer uma excursão pelo país, recrutando jogadores pra, claro, salvar o planeta, né? Já no terceiro e último arco do anime original, é inaugurado, então, o torneio Futebol Fronteira Internacional, que é como se fosse uma Copa do Mundo de base, né? Nesse universo maluco do Super 11. E aí os jogadores, então, formam o Inazuma Japan, que é ali a seleção japonesa, né? Pra se classificar e tentar vencer o torneio. E é curioso que a maior parte das seleções que estão nesse torneio representam seleções da vida real, né? A Itália é o Orfeus, que usa a habilidade do Catenatio, que, obviamente, é inspirada na famosa tática defensiva italiana. Os ingleses são os cavaleiros da rainha e usam técnicas que têm a ver com a mitologia britânica, como a Excalibur. E a mais bizarra e estereotipada de todas, a seleção brasileira se chama O Reino, e tem técnicas como a Onda do Rio Amazonas e o Chute Samba. Mas o pior é que os jogadores têm nomes de animais, exatamente. Então eu queria aqui parabenizar o camarada que batizou um dos jogadores de Lagarto Carlos. Tá brincando comigo? Obrigadinho. E o nosso grande lagartão da massa, né? Joga com outros craques como o Javali Ribeiro e até mesmo ele, o Bagri Antônio. Não. O respeito passou longe, né, amigo? Imagina se a moda pega jogador de futebol com o nome de Bagri. Já pensou? Então esses aí são os arcos do anime original, né? Em 2011, inaugurou aí o Inazuma Eleven Goal, que é a continuação da série e que se passa 10 anos depois da série original. Inclusive os personagens principais lá estão mais velhos, né? E o Endo, agora, por exemplo, é o técnico do Raymond. Dessa vez, a história segue o Matsukase Teima e é sobre corrupção no futebol. O futebol no Japão tá sendo comandado por uma entidade chamada Quinto Setor, que decide os resultados das partidas antes mesmo delas começarem. E assim o time de Raymond lá luta contra isso, né? E busca trazer o futebol raiz, digamos assim, de volta. A próxima temporada se chama então Inazuma Goal Chronostone e começa com o Teima um dia chegando no colégio lá e percebendo que ninguém lembra do time deles e nem sequer sabe o que é futebol. Aí sem dar muitos spoilers, mas vocês já perceberam que as histórias de Inazuma Eleven, Super 11, são meio loucas, né? Essa história aí envolve memórias apagadas, universos paralelos e viagem no tempo, beleza? Exatamente, depois de um arco mais normal, né? E realista e sobre corrupção, a loucura volta novamente pro mundo de Super 11 e o Goal ainda tem mais uma continuação, tá? Que é o Inazuma Goal Galaxy. E assim como no original, a história também é sobre a Copa do Mundo do universo deles, né? Só que não poderia ser tão normal, assim. Tipo, só uma Copa do Mundo normal assim, né? Pra adicionar na doideira, depois é revelado que, na verdade, esse torneio aí era apenas uma preliminar pro torneio da galáxia. E assim, o time da Terra, obviamente, tem que se reunir pra salvar o mundo novamente, né? Nada pode ser simples no universo de Super 11. E a doideira continua, porque em 2018 saiu Inazuma Eleven Ares, que é uma continuação barra reboot, porque passa no universo paralelo dos arcos originais. Então, lembra quando teve lá aquela invasão alienígena e tal? A história de Ares se passa no mundo onde tudo aconteceu igual, né? Só que chega na época da invasão alienígena e ela não aconteceu, sacou? Aí o time original se separa, então novos jogadores passam a integrar ali o time de Raymond e disputam o torneio futebol fronteira com os personagens principais do arco original lá, agora se dispersando em outras equipes e meio que virando vilões, sacou? E depois ainda sai o Inazuma Eleven Oriono Kukuin, que é uma continuação do Ares e que tem um Brasil até mais estereotipado, se liga. O Brasil é representado pela seleção Olé de Samba, onde todos os jogadores ficam gritando Olé! Samba! Além de terem ataques como o Samba Mortal e o Carnival Shake. Esses aí eu nunca vi o Neymar fazer em campo não, tá? O próximo anime da lista é bem recente, né? Que é o Aô Ashi, que saiu como mangá em 2015 e foi adaptado para anime agora em 2022. O Aô Ashi conta a história do Ashito Aoi, um jovem promissor jogador de futebol, que é o craque do time da sua cidade ali, né? Mas também é muito esquentadinho. Eu tô brabo, mano. Aí num jogo com a visita de uns olheiros, ele acaba sendo expulso, dando uma cabeçada no oponente. A lá Zidane mesmo, beleza? E assim as suas chances de ir para um clube maior acabam indo para o espaço. Só que aí é que um treinador que tem um olho diferente, ele vê potencial no garoto e leva ele para uma peneira no Xperion, um dos maiores clubes de Tóquio. E aí começa a história da série. Esse anime é realmente bem mais pé no chão, né? E ao invés de superpoderes e tal, ele foca bastante em questões extra-campo, como a parte mental dos jogadores, formações táticas e coisas do tipo. Inclusive, na hora de falar de nutrição, eles citam o Zico, né? Que foi um dos responsáveis por trazer um aprimoramento nessa parte lá para o futebol japonês. E quando os jogadores aprendem uma nova técnica, não tem nada de, assim, chute de fogo ou coisa do tipo, né? São técnicas e dribles, habilidades que existem na vida real também. Diferente de outros dessa lista, o Awashi tem apenas uma temporada e 24 episódios. Então, fica tranquilo de assistir tudo aí até bem rapidinho, né? E com o detalhe de que quem assina a Crunchyroll tem aí a opção de assistir offline. Então, você pode baixar os seus episódios para assistir, de repente, no caminho para a escola, para o trampo, em uma viagem e coisa do tipo, tranquilamente, beleza? Então, fica a dica aí. Ah, e claro, a Awashi está disponível na Crunchyroll. Se você curte futebol e animes, provavelmente, já ouviu falar de todos esses que a gente citou anteriormente, né? Mas o próximo passou um pouco mais despercebido, só que tem uma premissa bem legal. É o Farewell, My Dear Kramer, lançado no mangá em 2016 e com o anime em 2021. Ele é interessante porque é o único aqui da lista que fala sobre futebol feminino. A história segue a garota onda, que jogava com os rapazes quando era mais novinha, mas é convidada a se juntar a uma equipe feminina. E no começo, ela reluta porque ela acha que o futebol feminino seria um nível muito baixo para ela, seria tipo dar um passo atrás na carreira, digamos assim. Mas logo, ela acaba vendo muitas outras jogadoras talentosíssimas e muda de ideia, né? Então, ela se junta com outras meninas ali apaixonadas pelo esporte e formam o time da escola Warabi Seinan. E esse também não tem superpoderes ou invasões alienígenas, né? E muitas vezes é bem centrado, assim, e fala até de questões táticas e técnicas. Eles chegam até a colocar campinho, assim, na imagem, né? Mostrando a formação tática das equipes e tal. E as principais referências ao futebol real acabam sendo em relação ao Liverpool. Imagino que deve ser o time do criador, como o Van Dijk aparecendo no anime, como a tática do gag and pressing, né? Do Klopp. E especialmente uma personagem que é muito fã do James Milner. Exatamente! Se você também é fãzaço do Milner, respira! Ela é meio que a coringa do time, né? Ela faz várias posições, várias funções e tal. E diz que se inspira no Milner, que no Liverpool faz justamente isso, né? Joga no meio, nas laterais, se precisar, quebra galho, onde for necessário. Esse aí só tem uma temporada, três episódios, dá pra ver rapidinho e obviamente está na Crunchyroll. E até agora os animes foram todos focados em jogadores e jogadoras de futebol, né? Mas o próximo é focado no treinador, que é o Giant Killing, que estreou como mangá em 2007 e saiu como anime em 2010. Ele acompanha o Takeshi Tatsumi, um ex-jogador de futebol, que agora é treinador e comanda o time das divisões inferiores da Inglaterra. E é aí que ele recebe um convite pra treinar o East Tokyo United, time da primeira divisão japonesa, mas que está sofrendo pra enfrentar os grandes do país, né? A série então se trata do Tatsumi, que é considerado um técnico operador de milagres, né? Comandando aí o ETU e tentando matar os gigantes do país. Por isso o nome da série Giant Killing, né? Matador de gigantes em inglês. Mas é só no figurativo, tá? Ninguém morre não, pode ficar tranquilo. Inclusive é uma série também tentando ser um pouco mais realista, né? Apesar de ser bem humorada e ter alguns exageros de vez em quando. E o drama é que o Tatsumi era jogador justamente do East Tokyo United e o craque da equipe. E aí quando ele topa sair do clube pra jogar fora e ganhar uma bolada, o time não se recupera e acaba sendo rebaixado com a torcida culpando justamente a saída dele, né? Por essa fase ruim. Agora que ele é o técnico, ele dá uma sacudida no elenco, bota a molecada pra jogar e vai ter que operar mais um milagre pra tirar a desconfiança do pessoal, né? Esse também tem apenas uma temporada, 26 episódios, dá pra assistir rapidinho até, né? E o último aqui da lista é o Deiz, que ganhou o mangá em 2013 e foi adaptado pro anime em 2016. Deiz conta a história de Jin Kazama e Tsukushi Tsukamoto, dois protagonistas bem diferentes, né? Enquanto o Kazama é um cara mais famoso, extrovertido e visto ali como um gênio do futebol, e o Tsukamoto é mais introvertido, quietinho e recém começou a jogar bola. E aí eles se cruzam e acabam jogando na mesma equipe do colégio. E o legal da série é justamente esse contraste entre um cara que tem um talento gigantesco natural, né? Consegue ser muito bom de forma fácil, assim, e o outro que se dedica muito, né? Trabalha muito pra conseguir competir no mesmo nível. Deiz tem apenas 24 episódios, você consegue assistir rapidinho também e adivinha? Está disponível na Crunchyroll. Não esqueça de clicar no primeiro link da descrição pra acessar a Crunchyroll e conferir o incrível catálogo de animes que eles têm lá. Quais desses animes você já conhecia e quais você tem interesse em ver? Deixem nos comentários. E nos vemos no próximo vídeo, então, muito obrigado a todos vocês que acompanharam. Deixa o like antes de sair que ajuda demais o canal. Muito obrigado a Crunchyroll também por patrocinar esse vídeo. E nos vemos no próximo, então, um grande abraço. Falou! Tchau!